Olá, eu sou o Roberto Camargo e está no ar o Governo Agora. Hoje teve reunião do Conselho de Governo no Palácio do Alvorada. A repórter Luana Karen está lá e traz as informações para a gente sobre o dia do presidente Bolsonaro. Olá, Luana. Olá, Roberto. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. Antes da reunião do Conselho de Governo, o presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia de hasteamento da bandeira aqui no gramado do Palácio do Alvorada. Ele estava acompanhado dos ministros de Estado, da esposa Michele Bolsonaro e do vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Em seguida, o presidente Bolsonaro se reuniu com o Conselho de Governo. Essa foi a décima reunião do grupo. Desde o início do ano, o presidente tem mantido encontros regulares com os ministros de Estado para decidir sobre medidas a serem tomadas e também para avaliar ações que já estão sendo postas em prática pelo governo. O Conselho de Governo é formado pelos 22 ministros de Estado e pelo presidente e o vice-presidente da República. Na reunião de hoje, apenas o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, não participou, porque ele está retornando de Portugal, onde participou de um encontro de um fórum jurídico. O encontro aqui do Conselho de Governo já acabou. Durou cerca de 3 horas e 15 minutos. A maior parte dos ministros já deixou aqui o Palácio da Alvorada e até agora nenhum deles parou para conversar com a imprensa. Roberto? Tá certo, Luana. Obrigado pelas informações. Um bom dia para você. O quarto levantamento da safra da cana-de-açúcar 2018-2019 mostra que o Brasil deve alcançar uma produção total de mais de 33 bilhões de litros de etanol. Essa marca representa um aumento de cerca de 23%, ou seja, mais de 6 bilhões de litros em relação ao período passado. O levantamento foi divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. E o cenário confirma um novo recorde de produção de etanol para o país. O governo agora fica por aqui. Acompanhe a gente também pelas nossas redes sociais. Até a próxima edição. A bordaça vai ser, sim, equilibrada. Muito obrigado. Brasil, acima de tudo.